Oi pessoas, é o Zinga aqui. Esses dias eu fiz um vídeo sobre a segunda maior cidade de cada estado e muitos de vocês me pedirem pra fazer sobre a terceira. Por isso, como eu sou um amorzinho de pessoa, resolvi atender os seus pedidos e trazer a vocês a terceira maior cidade de cada estado. Mas esse vídeo é só pra quem já se inscreveu no canal, tá bom? Na verdade quem não se inscreveu também vai poder assistir, mas seria muito mais lindo se você fosse um inscrito, não é? Pronto, falei. Bem, mas sem mais delongas, bora lá. E vamos de Acre no início de novo. A terceira maior cidade desse pedaço de chão tão, tão distante é Sena Madureira com 47 mil habitantes, a Terra do Mandim, que é um tipo de peixe. Sena Madureira também é conhecida como a Princesinha do Acre, além de ser o berço da chegada dos nordestinos lá no final do século XIX que vieram explorar a borragem. Uma curiosidade, Sena Madureira foi a capital de um dos quatro departamentos que existiam no Acre até 1920. Inclusive, essa era pra ter sido a capital do próprio estado depois da unificação, por conta da sua posição geográfica, mas Rio Branco foi escolhida. Aliás, é em Sena Madureira que fica também uma das igrejas mais antigas do estado, a de Nossa Senhora da Conceição, de 1910. Próxima parada, Rio Largo Alagoas, com seus 75 mil habitantes, a terceira maior cidade, a uns 25 quilômetros da capital Maceió e lar do principal aeroporto do estado. Seguindo no Amapá, a terceira maior cidade é Laranjal do Jari, com 55 mil habitantes, bem no oeste do estado, na divisa com o Pará, o Suriname e a Guiana Francesa. Laranjal do Jari é popularmente conhecida como Beiradão, por ter sido construída na beira do rio Jari, além de ocupar quase toda a extensão da porção oeste do Amapá. Indo pra Amazonas, a terceira maior cidade é Itacoatiara, com 105 mil habitantes, uma cidade banhada pelo rio Amazonas, popularmente conhecida como Velha Serpa, que na verdade era um nome antigo que a cidade tinha e também como Cidade da Pedra Pintada, por conta de uma pedra com escritas indígenas. Aliás, vem daí o nome da cidade, já que Itacoatiara significa Pedra Pintada em Tupi. Além disso, Itacoatiara é importante por conta dos parques, balneários, museus, teatros e vários outros atletivos turísticos. É uma das cidades mais procuradas do Amazonas. Atravessando o mapa na Bahia, a terceira maior cidade é Vitória da Conquista, a Suíça baiana, com 340 mil habitantes, um lugar que é referência em vários segmentos da economia, além de ter um dos PIBs que mais crescem no Nordeste. Vitória da Conquista também é considerada a segunda melhor cidade pra se viver na região Nordeste. Ter a temperatura mais baixa do estado no inverno, quando chega a 10 graus, o resto do ano faz um calorzinho normal. É um destaque na saúde nacional e internacional e é cheia de atrativos turísticos, como a Reserva Florestal do Poço Escuro, o Jardim Burle Marx e o Caminha de Santiago do Piripiri. Trocando pro Ceará, a terceira maior cidade é Juazeiro do Norte, com 280 mil habitantes, um lugar que nasceu e se desenvolveu em torno da imagem do Padim Cisso, que basicamente foi o responsável pelo desmembramento de Juazeiro da cidade vizinha, que no caso é Crato, depois de ter promovido um milagre. Conta a história que ele teria dado uma hóstia sagrada a uma beata e a hóstia se tornou em sangue. Depois disso o povo venerou o homem, então eu nem preciso dizer que é uma cidade muito religiosa. Aliás, esse é um dos motivos que muita gente vai pra lá visitar e até morar. Estima-se que 2 milhões e 500 mil pessoas passam por Juazeiro todos os anos. É um dos principais destinos religiosos do Brasil. Descendo pro Distrito Federal, a terceira maior região administrativa é o Plano Piloto, com 217 mil habitantes, a primeira RA das 33 que existem por lá. É ali que fica a maioria das coisas que a gente já viu na TV sobre Brasília. Mas falando no Espírito Santo, a terceira maior cidade é Cariacica, com 384 mil habitantes, bem na região metropolitana de Vitória. Cariacica é famosa pelas festas que misturam a cultura africana e indígena, principalmente pelo Carnaval de Congo de Máscaras, um dos principais eventos culturais do estado, além de abrigar o estádio Kleber Andrade, o maior do Espírito Santo inteiro. Em Goiás, a terceira maior cidade é a Anápolis, com quase 400 mil habitantes. Um lugar que fica numa região super desenvolvida entre Goiânia e Brasília. Essa é a principal cidade industrial e logística, além de ter o quinto maior PIB da região Centro-Oeste inteira. Anápolis também é destaque na juventude, já que 30% da população tem menos de 30 anos, tem um vasto centro universitário e é referência na indústria farmoquímica da América Latina. Subindo pro Maranhão, por lá, a terceira maior cidade é São José do Ribamar, do ladinho da capital com seus 180 mil habitantes. Um lugar conhecido pela sua história e pelo turismo religioso. Alguns destaques são a Igreja Matriz da cidade, a estátua de São José, o Cais da cidade, a Praia de Panaquatira, a Praia do Arasagi, a Praia de Jussatuba e o Centro Histórico da cidade. Indo pro Mato Grosso, Rondonópolis é a terceira maior cidade do estado com seus 236 mil habitantes. Rondonópolis, também conhecida como Rainha do Algodão e Capital do Bitrem, fica a uns 200 km da capital Cuiabá e se destaca pela posição geográfica que liga as regiões norte e sul do Brasil. Além de ter o segundo maior PIB do Mato Grosso, isso é um enorme polo industrial. Já no Mato Grosso do Sul, a terceira maior cidade é Três Lagoas, com 125 mil habitantes, a capital mundial da celulose e também Cidade das Águas e detentora do quarto maior PIB do estado. Três Lagoas tem esse nome por conta, como você pode imaginar, de Três Lagoas que existem por lá. É um lugar com grande potencial turístico por causa das belezas naturais, com destaque pra Lagoa Maior, que é o cartão postal da cidade. E aí, tá gostando do conteúdo? Então entra no meu canal do Telegram e do Tik Tok que tem sempre curiosidades e outras coisas legais sobre o nosso Brasil por lá. O link tá na descrição junto com a minha loja de camisetas, que faz camisetas personalizadas de cada região do Brasil. Essa aqui é a do Paraná, no caso. Bonita, né? Próxima parada, Contagem, Minas Gerais, a terceira maior cidade do estado, com quase 670 mil habitantes, que tem uma história interessante pro nome, inclusive. Em 1716, a coroa portuguesa instalou alguns postos de registro pra fiscalização e arrecadação de impostos em várias cidades brasileiras. Um deles foi na região das Abóboras e ao redor dela nasceu um povoado chamado Arraial de São Gonçalo da Contagem das Abóboras. O Contagem, do nome, é por conta do posto de Contagem de Cabeças de Gado, Mercadorias e Escravos. Depois só reduziram o nome pra apenas Contagem e assim continua até hoje. Contagem é uma das cidades mais importantes e ricas de Minas Gerais, bem do ladinho de Belo Horizonte, tem um dos mais importantes parques industriais do Brasil. E é um destaque na geração de empregos. Seguindo pro Pará, a terceira maior cidade do estado é Santarém, com 308 mil habitantes, a Pérola do Tapajós, que fica a uns 800 quilômetros de Belém e também de Manaus. Santarém é o principal centro financeiro, comercial e urbano do oeste do Pará. É uma das 100 melhores cidades pra se empreender no Brasil, além de ser uma das mais antigas da região da Amazônia. Ela foi fundada em 1661. A cidade ainda tem mais de 100 quilômetros de praias que parecem com o ar. O destaque ali no caso fica pro distrito de Alter do Chão, popularmente conhecido como Caribe Amazônico. Santarém também é o palco do Sairé, uma das maiores manifestações folclóricas do Norte, que mistura elementos profanos e religiosos, além da cerâmica tapajônica, um patrimônio artístico e cultural do Pará que mistura o barroco com a antiga arte chinesa. Indo pra Paraíba, a terceira maior cidade é Santa Rita, com quase 140 mil habitantes, uma cidade histórica na região metropolitana de João Pessoas. Santa Rita, no passado, foi onde os primeiros engenhos de açúcar foram instalados na Paraíba. Também é um lugar com o maior número de fontes de águas minerais do estado, que por conta disso dá a Santa Rita o título de Cidade das Águas Minerais. Descendo pro Sul, Maringá é a terceira maior cidade do Paraná, com 436 mil habitantes. Eu já fiz um vídeo sobre esse lugar, inclusive vou deixar um card aqui. Maringá é uma cidade planejada e uma referência pra todo o Brasil em diversos aspectos. Ela concilia o crescimento econômico com a preservação ambiental, segue o conceito de cidade-jardim, é uma das cidades mais arborizadas e limpas do Brasil, além de ocupar a primeira posição entre os 100 maiores municípios nacionais no ranking do Índice dos Desafios da Gestão Municipal. Um dos cartões postais desse paraíso definitivamente é a Catedral Basílica de Maringá, a mais alta de toda a América Latina e o segundo maior monumento da América do Sul. Mas voltando pro Nordeste, a terceira maior cidade de Pernambuco é Olinda, com 394 mil habitantes, coladinha na capital Recife. Na verdade, é difícil dizer o que é Olinda e o que é Recife por lá, mas de qualquer forma, Olinda é considerada a cidade mais antiga do Brasil a ser declarada um patrimônio histórico e cultural da humanidade pela Unesco. Por lá são inúmeras as igrejas, prédios históricos, conventos e construções do período colonial. Alguns destaques são a Catedral de Olinda, a Igreja de São Salvador do Mundo, o Convento de São Francisco e o Mosteiro de São Bento, um dos mais ricos em ouro do Brasil. Eu não vou me estender muito por aqui pro vídeo não ficar infinito, então me cobrem pra eu fazer um vídeo desse paraíso pernambucano, ok? Indo pro Piauí, a terceira maior cidade por lá é Picos, com quase 80 mil habitantes, uma referência na região centro-sul do estado e um dos principais entroncamentos rodoviários do Nordeste, que liga o Piauí ao Maranhão, Ceará, Pernambuco e a Bahia. Picos é uma das 10 cidades que mais produz mel no Brasil e por conta disso é conhecida como a capital do mel, Portugal, além de cidade modelo e capital do sul piauiense. Seguindo pro Rio de Janeiro, a terceira maior cidade do estado é Duque de Caxias, com 930 mil habitantes, que apesar de ser banhada pela Baía de Guanabara, não possui praia, nem ilha, nem porto. Duque de Caxias é uma das cidades mais densas, populacionalmente falando, do Brasil. É forte na indústria, no comércio e no serviço, além de ser um lugar rodeado por inúmeras atrações. Alguns destaques são a paróquia de Nossa Senhora do Pilar, a Fazenda São Bento, o Teatro Raul Cortês e o Teatro Armando Mello. No Rio Grande do Norte a terceira maior cidade é Parnamirim, com 270 mil habitantes, bem na região metropolitana de Natal. Na verdade, Parnamirim e Natal se fundem e formam uma conurbação enorme, sendo que 100% da área total de Parnamirim é urbanizada. Além disso, tem o melhor IDH dentre as cidades do Rio Grande do Norte, o que faz do estado único do Nordeste onde a capital não tem a melhor qualidade de vida. Curiosamente, Parnamirim é conhecida internacionalmente como o Trampolim da Vitória, já que se tornou sede da base aérea norte-americana durante a Segunda Guerra Mundial para a partida de aviões que levavam as tropas para a guerra. Por conta disso, muito da cultura local é influenciada pelos soldados norte-americanos. Além disso, na cidade também se localiza o centro de lançamento de foguetes da Barreira do Inferno e também o dito maior cajueiro do mundo. Descendo para o Rio Grande do Sul, a terceira maior cidade do estado é Canoas, que passou Pelotas na última estimativa. Canoas tem 350 mil habitantes, fica na região metropolitana de Porto Alegre e curiosamente é conhecida como Terra do Avião. Enfim, Canoas tem um dos mais importantes parques industriais do Rio Grande do Sul e também uma das maiores redes de ensino do estado e é cheia de patrimônios históricos tombados, como a Casa dos Rosa, a Igreja Matriz de São Luís Gonzaga, que foi a antiga estação de trens. Em Rondônia, a terceira maior cidade é Ariquemes, com 111 mil habitantes. Um lugar que cresceu muito por conta dos gaúchos e paranaenses que brigaram para a região e que foi planejado por arquiteto de Brasília. Lá é onde fica o Garimpo Bom Futuro, tido como a maior reserva mundial do minério de estanho a céu aberto. Já em Roraima, a terceira maior cidade é Caracaraí, com 20 mil habitantes, conhecida como Cidade Porto, por justamente ter o maior movimento fluvial do estado. Caracaraí também tem a maior área territorial do estado, além de abrigar o Parque Nacional do Virual, uma das unidades de conservação, com uma das maiores diversidades de aves de toda a Amazônia. Em Santa Catarina, a terceira maior cidade é Blumenau, com 365 mil habitantes, um dos principais polos tecnológicos, industriais e universitários de Santa Catarina, além, é claro, de ser a terra da segunda maior Oktoberfest do mundo. Preciso nem falar que a influência germânica é presente em praticamente tudo nesse lugar, né? Mas além disso, a cidade tem o 25º maior IDH dentre as cidades brasileiras, é a capital nacional da cerveja, é a 34ª dentre as 100 maiores cidades do Brasil para se viver e também abriga o Parque Nacional da Serra do Itajaí dentro do seu território. Passando para São Paulo, a terceira maior cidade do estado é Campinas, com 1 milhão e 200 mil habitantes, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal também. Vai ali no card. Campinas é um baita polo em diversos segmentos, além de ser uma das cidades mais importantes do Brasil e também é mais rica que 18 das 26 capitais estaduais que temos. Já foi eleita a melhor cidade do Brasil para se trabalhar, é responsável por 15% da produção científica nacional e também é o maior polo tecnológico de toda a América Latina. Só a fim de curiosidade, 50 das 500 maiores empresas do mundo tem alguma filial na região metropolitana de Campinas. E chegou a vez de Sergipe, a terceira maior cidade do estado é Lagarto, com quase 105 mil habitantes. Lagarto, que fica a uns 70 quilômetros de Aracaju, é uma das cidades que fica em uma região privilegiada do estado, além de ser arrojada, dinâmica e um grande centro de compras que abastece o Sergipe e um pedacinho da Bahia. E pra finalizar, vamos de Tocantins, como sempre. A terceira maior cidade do estado é Gurupi, com 87 mil habitantes, e ter um nome vindo do Tupi significa diamante puro. Gurupi é conhecida como a capital da amizade, fica no sul do estado e vive principalmente da agricultura e pecuária. Um fato curioso é que as ruas de Gurupi tem nomes dos estados brasileiros, sendo a principal avenida Goiás. Aham, isso mesmo, numa cidade do Tocantins. Mas tudo se justifica quando a gente descobre que Tocantins, até 1988, pertencia ao estado de Goiás. Bom gente, por hoje é isso. Se gostou do vídeo, passe ele adiante. Se não gostou, não sei nem porque assistiu até aqui. E se quiser contribuir com suas fotos para os próximos vídeos, vai no link aqui embaixo e siga o passo a passo. Um beijo nas suas tetas, com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau.